O apresentador Fausto Silva permanece na UTI de terapia intensiva. A informação foi divulgada pelo Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde ele está internado. Segundo o boletim médico divulgado no fim da tarde de hoje, o apresentador está sedado, respirando com o auxílio de ventilação mecânica e permanece estável com as funções do coração, de acordo com o esperado para as primeiras 24 horas após o transplante. Hoje, a mulher dele agradeceu a família do doador. Em carta aberta de agradecimento, a mulher de Fausto Silva Luciana Cardoso publicou em uma rede social que desde o primeiro dia de internação, a família já sabia da necessidade do transplante e que depois dos exames, Fausto foi incluído na lista de doadores no último dia 8 de agosto. Luciana explicou que eles mantiveram silêncio, como é característica da família, até que a internação se tornou pública. A mulher do apresentador também relatou que estava feliz ao saber que um segundo paciente, também internado no Hospital Albert Einstein, recebeu outro órgão do mesmo doador de Faustão. De acordo com o Ministério da Saúde, entre os dias 19 e 26 de agosto, foram realizados 11 transplantes de coração no país, sete deles no estado de São Paulo. Ainda segundo a pasta, Faustão foi priorizado na fila de espera em razão de seu grave estado de saúde. Este é o principal critério adotado na fila dos que aguardam um órgão. Também são levados em consideração fatores como o tipo sanguíneo dos dois, doador e receptor, a distância geográfica entre ambos e se o porte físico é parecido. Pelo procedimento, assim que o coração é retirado, os médicos injetam uma substância gelada dentro do órgão para que ele seja preservado e depois o colocam em uma caixa térmica com gelo. Um cronômetro é acionado e o ideal é que todo o processo dure no máximo quatro horas. O coração do comunicador veio de helicóptero de Santos, no litoral, e teve ajuda logística do time da portuguesa Santista. A central de transplantes do estado de São Paulo informou que ainda no domingo, o sistema informatizado mostrava que havia um coração disponível. O dispositivo eletrônico indicava que, ao todo, 12 pacientes, incluindo Faustão, atendiam a todos os requisitos médicos. Desse grupo, quatro possuíam uma situação clínica mais grave e que Faustão era o segundo desta lista. Como o primeiro recusou a oferta do coração doado, os médicos imediatamente providenciaram a cirurgia do segundo da lista. Toda vez que a gente recebe uma oferta de um coração, toda a equipe avalia as condições do doador e se aquele doador é o melhor doador para o seu paciente. Quando o paciente está internado, hospitalizado, usando, por exemplo, remédios endovenosos contínuos, dependendo desses remédios, ele passa na frente de todos os pacientes que estão em casa. Segundo dados do Sistema Nacional de Transplantes, quase um terço das cirurgias de coração feitas no Brasil, de 1º de janeiro até este domingo, foram realizadas em pessoas que estavam há menos de 30 dias na fila e que, até o momento, foram realizados 262 transplantes de coração no país, incluindo o do apresentador Fausto Silva. Esse processo de recuperação, ele costuma ser, de certa forma, até tranquilo e demorar em torno de 20 a 30 dias. Pode se prolongar, caso tenha alguma complicação, e pode até ser mais curto em alguns casos em que a gente não tem nenhuma intercorrência e o paciente está evoluindo muito bem.